Olá, hoje eu quero bater um papo com você sobre a fórmula do sucesso total. O que significa isso? A fórmula do sucesso total é quando a gente aprende a gerir todos os aspectos de nossa vida e todas as dimensões em que a nossa vida acontece. Quais são os aspectos da nossa vida? Podemos chamar de carreira, finanças, família, casamento, saúde, o nosso próprio autodesenvolvimento, o nosso nível de consciência sobre tudo isso que está acontecendo. Para que a gente possa ter uma vida harmônica e bem sucedida, e sucesso aqui significa conseguir aquilo que você deseja, então para você conseguir aquilo que você deseja e estar bem enquanto você faz tudo isso, é preciso tomar conta de várias dimensões onde a nossa vida se manifesta. A primeira dimensão é o campo informacional, ou seja, as informações que geram tudo que existe no universo estão em todos os lugares e também nos ambientes em que nós entramos. Você pode até não perceber, mas dependendo do ambiente que você vai, dependendo do tipo de informação que tem nesse ambiente, naturalmente muda o seu estado de humor, muda o seu campo energético, muda o seu padrão de pensamento, que vai mudar o seu comportamento, que vai mudar os seus resultados. Ficar atento a que tipo de informação você está assimilando, que tipo de informação está sendo processada em seu sistema. O outro nível é o campo energético. O campo energético, o campo eletromagnético, também está presente em todos os lugares. Tudo no universo é vibração. Então, dependendo da música que você está escutando, dependendo do padrão de vibração do lugar que você está, tem ambientes que têm uma vibração mais densa, tem ambientes que têm uma vibração mais sutil. Você já deve ter percebido que quando você vai em contato com a natureza, em meio a uma floresta, olhando para um lago, você faz uma respiração profunda, parece que você fica mais leve, porque é uma sutilização do campo energético de um lugar assim. Por outro lado, se você vai a um hospital, o campo vibracional é pesado, ele é denso. Você tende a sair de lá com uma sensação diferente do seu corpo de quando você estava andando pela floresta. Então, todos os lugares têm a manifestação de uma vibração, mas nem sempre estamos conscientes do tipo de vibração que estamos captando ou que estamos mergulhados no nosso dia a dia. Além do campo energético, é importante ficarmos atentos ao momento químico do nosso corpo. O momento químico do nosso corpo está ligado aos hormônios que são lançados, ao tipo de alimentação que temos, ao tipo de sono que tivemos, ao tipo de pensamento que estamos produzindo em nossa mente. Na medida que você está atento à química do seu corpo, é mais um ponto que você pode gerir, ou seja, fazer gestão disso. E a partir daí, você pode falar, bom, a química do meu corpo não está muito boa. Por exemplo, você pode estar se sentindo um pouco mais cansado. E aí você vai para algum lugar, respira profundamente, faz uns polichinelos, faz uns 10 apoios e começa a lançar hormônios diferentes no seu corpo, a química do seu corpo se transforma. Um outro aspecto importante é o que se passa em nossa mente. As imagens que passam em nossa mente, o padrão de pensamento, as palavras que repetimos em nossa mente, as perguntas que repetimos para nós mesmos em nossa mente, tudo isso vai dar um padrão de pensamento em nossa mente, que vai automaticamente modificar a química que estamos sentindo, o nosso campo vibracional e a informação que estamos emitindo. E também, além da mente, está a nossa consciência, que pode observar tudo isso. A fórmula do sucesso total é quando, a partir da consciência, que é o que nós somos, dessa percepção da atenção no agora, podemos olhar o seguinte, o que está acontecendo na nossa mente, o que está acontecendo na nossa biologia, ou seja, no nosso corpo, o momento químico das emoções que estamos sentindo momento a momento, ao mesmo tempo do campo vibracional que estamos inseridos e que estamos emitindo, e também o campo informacional que estamos inseridos e que estamos emitindo. Então, se você tem consciência de tudo isso e consegue alinhar tudo isso para a vida que você quer viver, naturalmente, você encontra aí a fórmula do sucesso total. É quando você alinha todas as dimensões para concretizar em todas as áreas da sua vida aquilo que você sente no fundo do seu coração que você quer viver. Esse é um tema que nós praticamos profundamente no curso Maestria Pessoal. São cinco dias onde as pessoas ficam mergulhadas para começar, primeiro, a aprender a identificar o campo de informação, identificar o campo vibracional, o seu estado químico, o seu padrão mental e ver como tudo isso está interagindo momento a momento e que tipo de resultado isso vai gerar em suas vidas. Quando as pessoas aprendem a identificar, observar, gerir, transformar em todos esses níveis, todos esses campos, todos esses aspectos, naturalmente, elas passam a ter uma condição muito maior de construir a vida que desejam. Eu espero você aqui na próxima semana, toda quarta-feira um novo vídeo, um novo tema, uma nova reflexão. Vamos ver o que será na semana que vem. Eu também estou curioso. Quem sabe você posta aí um tema que você quer ver aqui publicado no nosso canal e será um prazer atender você, assim como nós temos atendido outras pessoas do Brasil e de fora do Brasil que estão fazendo as suas perguntas e querendo dicas especificamente para algumas áreas ou alguns pontos de suas vidas. Fique à vontade para interagir conosco. Te espero aqui quarta-feira que vem. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto